As pistas externas das avenidas no entorno do Mineirão, Abraão Caram, Carlos Luz, Coronel Pascoal e C estarão disponíveis para estacionamento. Não será possível parar nas pistas internas porque elas darão acesso ao estacionamento do estádio. Dentro do Mineirão são 2.670 vagas ao preço de R$ 30. A partida começa às 10 da noite, mas os portões serão abertos às 7 da noite. O torcedor que se sentir lesado em qualquer partida pode entrar em contato com o consórcio que administra o Mineirão, a Minas Arena, pelo número 3499-4333. Da Agência Minas, repórter Carolina Jales.